Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou Ellen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está aqui conosco é o deputado estadual, doutor Vicente Caro Preso, do PSDB. E o que está na ordem do dia é a inclusão das pessoas com deficiência. Deputado, eu agradeço a sua participação e o senhor como médico neurologista e também presidente da Comissão em Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência aqui da casa, Eu gostaria de perguntar, qual hoje é o maior desafio para a inclusão das pessoas com deficiência? Bom, nós, dentro da comissão, nós procuramos observar a legislação vigente, avaliar todos os projetos que tendem a aperfeiçoar essa legislação e cobrar das autoridades o cumprimento. Além disso, nós levamos informação de qualidade para grande parte do estado, através de seminários, cursos e grandes concentrações quase, como foi o caso de Chapecó esse ano, com mais de mil pessoas. Informação de qualidade para melhorar o conhecimento, por exemplo, da causa do autismo, da inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar, da síndrome de Down e outras deficiências como nós temos feito aqui, inclusive na sede da LESC. Essa questão da informação é importante porque o professor tem que saber como lidar, o profissional da saúde tem que saber como lidar, o colega tem que saber como lidar com o colega na escola que é uma pessoa com deficiência, né, doutor? Sim, é uma coisa muito complexa que exige uma equipe dita multidisciplinar. Em relação a isso, nós temos feito um trabalho muito grande para conseguirmos acelerar a formação de terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos profissionais que estão faltando em grande parte das equipes que compõem essas entidades que são realmente as heroínas aqui do estado. Eu estou me referindo às associações de estímulo de Down, às APAES, às AMAS, enfim, tantas entidades e além disso levamos, como eu disse, informação para professores, para todas as pessoas e a gente não quer fazer a formação disso, mas aqui a gente quer informar e despertar o interesse e a curiosidade. Só isso já vale a pena. Deputado, no final do ano passado a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que garante o pagamento de uma pensão do estado para as pessoas com autismo severo. Isso foi aprovado no final do ano passado, mas a gente tem nesse momento essas pensões começando a serem pagas. Que benefícios se traz o quanto isso é importante para essas pessoas aqui em Santa Catarina? É uma lacuna que já existia uma lei nesse sentido que previa o pagamento ou que prevê o pagamento de pessoas com deficiência severa, mas não o autismo. Então nós fizemos essa cobertura a tantas pessoas que hoje, que a família delas ou o pai ou a mãe não pode trabalhar, já para começar. E nós colocamos um filtro nisso, no máximo de renda familiar de dois salários mínimos. A pessoa que for diagnosticado autismo grau 3, o autismo severo, a essa família será concedida a pensão vitalícia de um salário mínimo. Isso é justiça que se faz a essas pessoas, a essas famílias, para que elas possam enfrentar os desafios de tratamento, os desafios de manutenção, de medicamentos, enfim. Acho que veio corrigir e fazer justiça. Deputado, essa lei de sua autoria foi aprovada, como o João disse, no final do ano passado. E o senhor também tem uma relação aí com a Aza Paz e outras instituições. Na sua opinião, qual o impacto disso de Santa Catarina? Muitas pessoas possuem esse autismo de grau severo aqui no Estado? Acaba sendo um impacto grande no dia a dia dessas famílias? Olha, na Rede das A Paz e Amas, nós temos aproximadamente 3.500 pessoas nessa faixa. Então, é muito importante que o Estado esteja presente também. Eu, como apaiano raiz, pois a minha família teve problemas sérios, sofrimento, e através disso um empenho muito da minha família para inaugurar a segunda pai do Estado, de Blumenau. E quando eu cheguei em Jaraguá, já como neurologista formado, não deixei de cumprir a minha missão, minha função com um voluntariado como médico. Isso eu tenho falado com as pessoas, que cada um de nós, se fizer um pouco, a coisa vai. A gente sempre tem que dedicar um pouco às pessoas que precisam de nós. É essa missão que eu tenho feito ou procurado fazer aqui na Alesc. Deputado, a comissão realiza esses eventos. Muitos têm esse teor de capacitação de profissionais de saúde, capacitação de professores. Mas eu queria que o senhor falasse o que a Assembleia pode fazer ainda sobre a questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Existe essa discussão aqui na casa também? Sim. Nós tivemos grandes eventos já. Só em 2019, antes da época da Covid, foram mais de 70 mil pessoas reunidas de maneira virtual, principalmente presencialmente. Um desses temas foi a inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. Existe uma cota para empresas com mais de 100 funcionários que tem que ser obedecida. E nós lutamos para que isso aconteça. Não é uma coisa fácil, precisa de conscientização, mas também precisa de um esclarecimento muito grande para empresários, para o próprio Ministério Público que faz essa cobrança e também para todos nós que militamos nessa área. Nós temos recebido uma atenção muito grande de várias cidades, procurando até profissionais de saúde para que emitam os laudos atestando que a pessoa tem deficiência, quando visivelmente essa pessoa tem, para que ela possa ser recebida e a empresa cumprir o que a lei manda. Então, esse ciclo tem se... essa roda está girando e a gente tem uma esperança muito grande que isso vai fazer realmente a inclusão. É uma das maiores funções da comissão. Deputado Estadual, doutor Vicente Carapes, muito obrigada pela sua presença nesse episódio do videocast, nosso podcast Ordem do Dia da Assembleia Legislativa. Valeu, um grande abraço. Obrigado, Alesk. Obrigado todo o pessoal da comunicação. Muito obrigado, deputado. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesk. Siga-nos acompanhando e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.